Eu sou o tipo de pessoa que eu protejo muito os meus amigos, tá ligado? Eu gosto muito dos meus amigos, todos os meus amigos eu gosto, porra! Principalmente se for gordão! Nossa! Eu amo gordo! Vocês não amam gordo? Eu amo gordo! Sabe por quê? Porque o gordo não se porta com piada, porque ele tem bom humor, porque ele sabe que se tiver algum problema, ele pode emagrecer, e você que nasceu um pau no cu! Entendeu? Eu amo gordo, gordo rosa, meu Deus do céu! Eu nem falo oi, eu falo... Eu amo gordo, eu vou fazer o quê? Eu gosto mesmo! Eu tô em três grupos de comédia, que é o Comédia ao Vivo, o Quatro Amigos e a Culpa do Cabral. O Comédia ao Vivo tem há muito tempo, dez anos, o Quatro Amigos tá fazendo um sucesso pra caralho agora da nova geração, e a Culpa do Cabral tá fazendo sucesso na televisão, e isso gera uma confusão entre Quatro Amigos e Culpa do Cabral. Às vezes um cara parou do meu lado e falou assim, porra! Não acredito! Ela se esqueceu o programa lá, porra, a culpa é dos amigos? Aí eu olhei e falei, você gosta? Ele falou, porra, adoro! Gosto muito, tem a fila do Cabral, tem tudo! Falei, é, tem a fila do Cabral também...